adubo bom para fazer rosa do deserto floreir se você tem uma rosa do deserto e ela não tá conseguindo colocar flor então você está no vídeo certo convido você a ver esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar para vocês que se inscreveu recentemente no canal seja todos bem-vindos se você ainda não é inscrito no canal convido você a se inscrever além de se inscrever apertando nesse nome aí embaixo que aparece deixar o sininho de notificação ativado e é para toda vez que eu colocar um vídeo novo o youtube mandar uma mensagem no seu celular avisando que tem vídeo novo no canal então pessoal vamos começar aprendendo fazer rosa do deserto floreir mas antes de eu mostrar esse passo a passo para vocês eu quero aqui mostrar uma planta está saindo muitas raízes da alimentação embaixo essa daqui é o clone da IES vou falar um pouquinho sobre essa rosa do deserto é uma planta amarela uma cimenteira planta a partir da semente planta ideal para quem gosta de flores amarela ela está na sacolinha plástica vou tirar da sacolinha plástica vou colocar num pote 14 como eu já falei nesse vídeo vocês vão entender tudo sobre floração na rosa do deserto tempo certo o adubo bom né como as planta fica vou mostrar esse passo a passo aí para vocês vocês vão entender tenho certeza que quem ficar nesse vídeo até o final não vai se arrepender iniciando eu vou utilizar um pote 14 para fazer a mudança dessa roda deserto vou colocar essa redinha aqui no fundo para evitar que as raízes da alimentação saia nessa parte olha só colocar essa manta aqui feito esse procedimento vai ajudar bastante as raízes não vai sair aqui no fundo do vaso essa rosa deserto é uma cimenteira uma planta a partir da semente a mãe dessa rosa deserto é uma planta simples foi a primeira rosa roda deserto fez sucesso na internet há mais ou menos cinco anos atrás seis anos que a roda deserto e é isso que é uma simples essa que está aparecendo foi uma planta que ficou muito conhecida essa daqui pessoal é a filha dessa planta só que aí é isso é simples e essa roda deserto aqui ela é dobrada mas os esses botões é o mesmo jeito da mãe bem parecido ela tá um pouco judiada devido a chuva entrou em dormência mas mesmo assim ela tá tentando florir ela é dobrada não é simples ao contrário da mãe ela nasceu com duas camadas de pétalas mas a cor é 100% igual a mãe olha só tem que mostrar um pouquinho um pouquinho para você ver é um amarelo bem forte ela abre ó ó e aí pessoal e para vocês verem que é bem parecido com a mãe tá vendo isso aqui é duro ó e o melhor e é uma cimenteira é uma planta a partir da semente como se diz é o clone sem ser de enxerto olha aí eu fiz a primeira poda quando ela completou cinco meses no intuito de sair mais galhos mas não saiu como deu para vocês verem ó cresceu só um aqui em cima e começou a sair outros galhos então vamos ver se passo a passo é normal isso daqui acontecer na volta certo isso daqui é uma mancha provocada pelo sol de repente o clima esquenta bastante aí a volta a ver tem essa reação é uma coisa super normal no mundo da volta a ver então vamos ver como está essas raízes como está esse caldo que vou mudar ela vou adubar enfim eu quero mostrar para vocês esse passo a passo aí eu tenho certeza que vocês vão gostar e não vão se arrepender de ver se liga vou tirar aqui para mim fazer muito meloto para não melar tá pessoal aqui está bastante raízes vou tentar tirar sem danificar as raízes já que o clima não tá muito bom o clima quando está frio pessoal chovendo bastante não é bom tá fazendo esse procedimento aqui espera o clima esquentar já que a roda deserto é uma planta de clima quente e vai se mata ela está adubada com a dupe que eu vou mostrar para vocês eu vou tentar tirar aqui ó o plástico olha o tanto de raízes e tem essa parte aqui debaixo e deu para ver essas raízes estava por fora isso daqui provoca um apodrecimento com facilidade o tempo ideal de você está mudando a planta de vaso é quando as raízes já estiver assim ó no fundo do vaso aí chegou o momento de fazer a troca vou tentar rasgar uma sacolinha aqui torrão completo eu vou colocar nesse ponto 14 uma coisa muito importante para ajudar o caldo que se da roda deserto para engrossar é não colocar planta em vaso muito grande isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do caldo que está pessoal e faz a planta ficar com a batata bem grossa né essa parte aqui ó é o vaso e colocar um pouco de substrato um pouco de substrato e a marca do substrato não importa vocês podem utilizar qualquer substrato que vocês encontrar com facilidade na sua região porque se eu falar marca de substrato fica um pouco chato e tem substrato que você não encontra aí não no estado que você mora na cidade que você mora então você pode improvisar tem plantas e eu utilizo até areia grossa de construção e o resultado é show de que você mora e vou deixar essa planta por um tempo aqui fazer um pequeno levantamento e deixar assim ó é um pouco torto assim vou tentar consertar ela vou tentar consertar essa parte de cima um pouco aqui ó esse excesso de substrato aqui em cima então além de eu fazer essa mudança eu vou adubar e vou tirar dúvidas de vocês com relação ao adubo que é bom para rodo desert florir pessoal tá aparecendo aqui o cáudix bem formado tá aparecendo aqui o cáudix bem formado pronto feito esse passo a passo vamos fazer a limpeza das raízes tirar essas raízes ficou na parte de cima já está mostrando a planta vai ficar com aparência melhor e esse procedimento vai ajudar a engrossar essa parte de baixo vou pegar aqui um uma ferramenta para cortar as raízes tá vamos cortar as raízes eu quero compartilhar com vocês esse passo a passo aqui vou pegar aqui um pouco aqui vou pegar aqui um pouco aqui vou pegar aqui um pouco aqui aqui tá tirando o excesso de raízes pronto o procedimento que vai ajudar no desenvolvimento da planta feito esse procedimento essa parte que vocês cortou é fundamental selar com cola é bem importante isso essa cola vende em casa de material de construção e vende supermercado é uma cola bem fácil de vocês encontrar o nome dela o pessoal chama cola instantânea mas ela é conhecida como cola tudo cola mil enfim pessoal tem vários nomes o que muda é só a marca mas a cola em si o resultado é igual passa aqui ó essa parte nessa parte mais um pouco aqui pra ficar bem vedado já vou mostrar bem de perto e vocês vão entender essa questão aqui da importância de fazer a limpeza após mudar a planta de vaso a importância do adubo na rova deserto no tempo certo no momento certo porque eu tô falando isso? já vocês vão entender que aqui na minha região não é tempo certo pra adubar ao deserto mas mesmo assim eu quero compartilhar com vocês esse momento e deixar vocês bem informados com relação a isso aqui está já mudei a planta como eu já falei aqui foi uma pequena queimadura provocada pelo sol é bem comum isso acontecer na rova deserto bem pouquinho quase não dá pra ver essa parte que estava no substrato se eu tirar né se eu colocar diretamente no sol nesse exato momento a primeira reação que a planta vai ter é essa é uma queimadura nessa parte aqui então não é bom fazer esse procedimento correto é deixar essa planta por oito dias na sombra sem molhar após oito dias eu vou molhar e colocar ela diretamente no sol pra não provocar uma queimadura nessa parte de baixo já vou deixar essa planta adubada um adubo bom que eu utilizo bastante nas minhas rosas deserto um adubo que ajuda na floração é um adubo ideal pra qualquer planta não é só rova deserto não foi planta que coloca a flor é só vocês utilizarem essa adubo tenho vários vídeos mostrando né adubo de gado um adubo ideal pra rova deserto floreir com a junção da farinha de osso tenho vários vídeos ensinando como fazer a farinha de osso o ponto ideal pra fazer a farinha de osso é quando vocês vão queimar o osso e ele vai ficar 100% branco esse aqui pessoal ele não ficou 100% tá vendo que ficou preto né ele não pode ficar dessa cor tinha que ficar mais tempo no fogo pra ficar 100% assim ó quanto mais o osso queima mais branco ele vai ficar e melhor vai ser o resultado que a farinha de osso vai ficar assim ó bem branquinha no mercado tem algumas farinhas de osso que o pessoal vende com o osso triturado sem ser queimado então essa farinha de osso não é muito boa pra tá colocando nas plantas porque ela tem um mau cheiro a farinha de osso que é bem queimada na verdade a farinha de osso que é queimada ela não tem cheiro se você comprar no supermercado seja lá onde for nenhuma floricultura uma farinha de osso e ela tem o odor então aquela farinha de osso foi feita com osso triturado sem queimar não é ideal pra colocar nas plantas tem que ser a que não tem cheiro que é queimada como utilizar a parte mais simples você vai fazer a junção da farinha de osso com adubo de gado pode ser de gado pode ser de carneiro pode ser de bode que vocês encontram com facilidade lembrando que o adubo de gado ele tem que ser bem curtido o que vem a ser isso o cocô da vaca ou do boi não sei quem fez o cocô ele tem que ter no mínimo 3 meses 90 dias e tá lá no pasto seco se você pegar um cocô fresco que tem aproximadamente uma semana ou 15 dias e vocês utilizarem as plantas ele tá um pouco ácido e vai provocar uma queimadura nas raízes da alimentação então esse daí não é bom tá utilizando ele fica um pouco diferente ó o cocô fresco a cor é diferente tá vendo dá pra vocês verem ó então isso daqui não é bom pra utilizar na vó deserto tem que deixar assim ó tem que pegar ele bem sequinho vocês vão ó como tá seco esse daqui tem muito tempo eles vão chegar no vaso da planta sem medo de errar na quantidade porque não vai provocar nenhuma reação eles vão colocar o cocô o adubo de gado o adubo de gado é pra fazer a roda de floreia ajuda na floração e além disso vai deixar a sua roda de deserto mais saudável pronto colocou o adubo de gado vocês podem triturar tá pessoal pra fazer a farinha aí vai ficar da preferência de cada um de vocês ela já estava adubada porém eu mudei de vaso então uma boa parte do adubo que tava na parte de cima como vocês viram que eu retirei pra fazer a limpeza nas raízes saiu tô adubando novamente vocês vão pegar a farinha de osso também vai favorecer na floração vai ajudar né na floração vai colocar uma quantidade boa um adubo que faz a planta engrossar o caldo e ajuda no crescimento é a torta da mamona está sempre utilizo na minha volta de deserto essa adubação que eu estou utilizando aqui pessoal eu aplico a cada 90 dias a cada 3 meses ó só chegar um pouco aqui tem um equivalente a duas colheres de sopa daquela maior eu não vou molhar agora pra vocês verem porque vou deixar essa planta aqui na sombra por oito dias após esse tempo é que eu vou molhar aqui está feito esse procedimento vamos deixar a planta na sombra com oito dias é só molhar veja como está minha cimenteira da IES uma baby só que é uma planta que é dobrada olha aí ela está em dormência o clima não está bom para rodo deserto aqui é onde eu moro no estado que eu moro o clima está um pouco frio está chovendo bastante é um procedimento que eu fiz mas eu não indico ninguém fazer esse procedimento quando o clima está fim recentemente eu fiz um vídeo mostrando essa daqui ó ainda não completou oito dias que ela foi mudada para esse vaso amanhã completa oito dias quando completar oito dias aí eu vou colocar no sol e molhar na verdade não está fazendo muito sol aqui na região que eu moro mas ela já pode ser levada para o lugar que ela estava e molhar ficou esse tempo todinho sem eu molhar eu coloquei a mamona para ajudar a brotação do enxerto aqui que eu fiz enfim agora vamos entender com relação a floração no período chuvoso e como fica a planta no período quente vocês vão entender essa questão de flores se você tem rodo deserto que não está florindo se o clima na sua região estiver frio e chovendo sua rodo deserto vai ficar assim como essa planta que eu vou mostrar agora esse aqui é o enxerto da minha rodo deserto patuma como dá para vocês ver aqui na minha região vai começar o inverno o tempo começou a esfriar começou a chover bastante veja só como a rodo deserto fica sem flores está com folhas normal porém o resultado na floração não é muito bom porque eu diminui a quantidade de adubo não estou utilizando mais porque se eu utilizar não vai adiantar como ela fica no tempo a chuva vai retirar o adubo se eu colocar o tempo ideal para mim estar colocando adubo nessa rodo deserto vai ser quando o clima voltar esquentar agora eu vou mostrar para vocês como estava essa rodo deserto quando o clima estava quente ela estava no período quente e com muito adubo veja só a diferença nesse exato momento rosa do deserto no tempo frio e como fica rosa do deserto no tempo quente a todos vocês que se inscreveu recentemente no canal sejam todos bem vindos de 0 a 10 que nota essa rodo deserto vale olha essa flor pessoal uma flor bem grande e assim é como fica uma rodo deserto no período quente choveu um pouquinho por isso que as flores estão molhadas as folhas também mas isso daqui pessoal é no verão o adubo ele vai ajudar a planta a produzir mais flores porém o clima quente vai fazer toda a diferença vai ajudar a rosa do deserto ter mais flores ficar com as cores mais fortes enfim olha só vou encerrar na patuma já é bem conhecida de vocês uma planta que não para de colocar flor pessoal não para de jeito nenhum e a flor é grande olha o tamanho dessas flores olha aí olha começa num tamanho pequeno vai aumentando olha aí olha o cacho que está aqui pessoal para vocês verem está vendo tem muitas flores e ainda tem muitos botões para abrir quem quer uma planta que floresce bem essa daqui é a planta ideal mas para chegar nesse resultado vale lembrar que o clima tem que estar quente e além do clima pessoal o adubo bom né o adubo bom faz toda a diferença aí na questão da floração nas rosas do deserto essa cor é saco clima quente clima quente adubo bom o resultado é esse aqui muitas flores olha só até as rosas do deserto simples começa a colocar bastante flores também mas essa daqui tá top veja só pessoal essa cor de flor é muito bonita tem uma cor meio alaranjada com centro meio puxado para rosa uma cor bem diferente olha só a vermelha como está ela é simples mas como o clima está quente e o adubo é bom a cor fica mais forte espero que vocês tenham gostado da minha explicação peço para quem não for inscrito no canal se inscreva no canal não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados toda vez que eu baixar um vídeo novo né quando eu jogar um vídeo novo no canal o youtube vai jogar uma notificação falando avisando que tem vídeo novo aí fica mais fácil de vocês identificar tem vídeo novo no canal e aí Tchau.